Este barando vai e volta, vai e lenta em cada maréia. Este mar de águas baratas, que alimenta a minha fé, Os barcos que vão chegar, os barcos que vão partir. Todo este cais é o muro, todo este cais é o muro, Da que eu não posso fugir. Na beira do cais, quem me vê já me conhece, Sou a tal que não se esquece, que é no mar que tu virás. Ao ver locais, tenho o meu destino agora, Estou sempre às pés da hora, em que um dia voltarás. A quem não hais necessitado, mas a mim pouco me interessa, Pois não é por vir aqui, que te voltas mais depressa. Sempre tive este moço, e ainda hoje não me perdi. Junto ao mar eu acredito, junto ao mar eu acredito, Estou mais perto de ti. Na beira do cais, quem me vê já me conhece, Sou a tal que não se esquece, que é no mar que tu me virás. Na beira do cais, tenho o meu destino agora, Tu sempre às pés da hora, em que um dia voltarás. Na beira do cais, tenho o meu destino agora, Estou sempre às pés da hora, em que um dia voltarás.